Eu to olhando Matei o meu ai, se cada um matar o seu Matei o meu que ta foda Que dará a Vayne, que dará a Vayne Puta que pariu Ainda bem o que tem já que só Chanta era ela Qual que é o nome da Vayne? Vayne, Vayne Vayne? Não, não, o original é Chawna É O nome dela é Chawna, Vayne Ah Vayne, qual a ideia? Toma! Arrubou minha kill, ladrão Vagabundo e ladrão Se não teve capacidade de matar ela sozinha Eu não tenho culpa Entre aí né, Valdir e Vania É Valdir e Vania Valdir e Vania Valdir e Vania Apoxa, apoxa, apoxa Apoxa Apoxa, apoxa De, heee De De 치yon Ccenec que esse puneco faz Ah Eu só sei que o E. D. é igual O Zed Dá a comidinha para ele Dá a comidinha para ele C é Que é esses oh Lógico, por exemplo Que é verdade Ah Opa Agra Obrigado por exigir ete dois farenés Ai. Roma. Eita, eita, poxa, tá, 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 tá bruta. Tiago ruim. O louco, o ladinho, me deixado. Meu Deus. Mata o Carlos, mata o Carlos, matei, matei, matei. Eu Utei ele pra parar o ult dele. Ai. Ai. Eu peguei o ult na hora, eu Utei ele. Ah, mas tinha ult ainda, velho. Ela acabou de upar, po. Não, tá nível 7? O louco, eu via lupando depois da luta ter acabado pro 6. Só se ela upou errado a ultimates. É, po, eu sempre faço isso. Pronto. Daqui a 50 segundos eu Utei. Então, Din, o Night Harvest é o seguinte. É tipo o Luden, só que mais forte, e o cooldown dele não é um item só que dá num alvo e tronco de cabo. Não, por pessoa você pode dar um hit mais forte, e aí fica o cooldown da pessoa, viu? Mas ele é daqueles itens lá que eu esqueci o nome, o legado lá no lugar. É mítico. É mítico, mano, é um legado. Vixe Maria, mano. Confundindo tudo. Eu não tenho ult, time, não dá, não. Nem eu, espera ult. Isso daí inventaram depois que eu parei mesmo, assim, né? Não inventaram esse ano, isso daí, não foi? Não, o Night Harvest já tem uns 4 anos, já. Não conheço, mano. Acho que tem uns 3 anos, acho que é de dormir também. Não, não conheço, mano. Acho que eu joguei no final do ano passado. Não, acho que eu tô com ela. Esse tal, eu joguei no janeiro, meu, com o presente, e eu tô com ela. Tô com ela? Ah, mamãe. Tá. Entendi, não. Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Não entendi o objetivo desse amumurro, de tirar a sessão comigo. E eu vim um abraço. Ah, velho, torre maldita. Posso te dar um abraço? No, no foi rolado pela jana. Maravilha. Meu Deus, que cindra ruim do caralho. Puta que parede. Não, não tinha uma fauna da cindra. Eu... Eu sou implacável. Eu sou o quê? Implacável. Eu não lembro. A cindra fala isso? Não. Ó, ó, ó. A cindra também é meio zoada, né? Aquelas duplicadas. Vai pra ver. A cindra tem eco, sei lá como é que chama do efeito. O mundo inteiro pra sempre é o brinquedo. Ela quer que o mundo esteja... Não, é ela... É? É. Esse eu também não conheço. Ela... Quanto poder irrestrito. Ah, essa aí ela fala. Isso, eu lembro. Isso, eu lembro. Power. Puta. Cara que você pega ele. Eu estou carregando o mundo. Sério. Essa aí, ó. É. 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 A chora e tem um praga. Ele fala desse jeito. É. É, é. Moleque, eu vou de beijo. Falou pra ler, meu senhor. Falou. Amanhã também. Obrigado. Ah, velho. Ela não tinha voltado o trovão ainda. Eu já sei. Ela vai fazer uma murama. Na ideia. Fazer uma muramana. Vai onde? Dá bastante dano do mana ainda. Essa Morgana lutando a Mumu, velho. Eu confio. Mais um ataque baixo de volta. Isso aí, pelo menos, eu sei. É um cara estudado, né, velho? É porque é parecido com a última Zedger dele, pô. Contrível. Oi. A partir de amanhã, já vai poder usar os 20% dos ronin lá, os negocinhos, os livrinhos? Aham. Será? Espero que sim, né? Aí, Queiroz. Que sim, né? O livro está de por cento. Vem, Queiroz. Oi, meu querido. Tá com o livro aí? Tup! Eu não entendi, velho. Não entendi. Tem um livrinho aí? Eu não entendi, pô. Eu não entendi, pô. Eu não entendi, pô. Nossa. Pode dar vontade de quitar e dormir, né? Não entendi, pô. Eu não entendi, pô. Tô. Tô. com o ronin lá pra se selecionar, hein? É. Na esperança de liberar esse amanhã. Queiroz, já vendeu essa antena. Eles já confirmaram, Queiroz. Não me dará isso. Não é. Eu não. Me dá a ver, Queiroz. É melhor não responder, pô. Tá vendendo, meu. Eu quero que tá vendendo a antena. A dúvida é melhor não responder. Nem pôs. Eu quero que você não responde tanto, hein? Queiroz. Tanto. Tanto. Seiro também não é bom responder. Bora, Vendendo, Tanto. Vendendo, Tanto, queiroz. Vendendo, Tanto, queiroz. E aí, cara, tua casa é grande, hein? Mano, aqui na minha cidade é um terreno, por que que você não muda pra cá? Esse aqui é 13 mil. 13 mil, meu. Comi o seu, 13. E aí, fechou o negócio. Não, pô, é. Eu tô vendendo um ralo aí agora, tá ligado? Aí, se tu deixar eu vender ralo na tua casa, tu deixa as porralas aí atrás? Não, tô foda. Que beleza. Ninguém pra dar follow, não. Obrigado. Maldinho aí, ó. ALEGIN vai pro cú de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É. Menino religioso. Um terço na mão, dois na boca. Ai deus. Ai deus. Aí você errou na religião, tá? Não, se for fazer uma piada, vai direito. Você tá errando na religião, pô? Eu não conheço muito dessas brincadeiras, mas... Eu não conheço, não. Agora agora o joga muita bola né velho não joga muita bola pô me disser que tu leva muita bola Esse aí tá peidando a farofa já Tem que ser qualquer pior é ele contar ou ele diz Ah mano na moral eu não sei qual que é pior velho porque ele não tem graça nenhuma Morri morri Não combamo Não tipo igual o Luke fez contigo e tu nem percebeu ainda tem graça É assim depois depois perde a graça Mata mata E a vida só aparecendo um monte de trouxa tentando fazer o que era Foi bonito o combo Eu ouvi um barulho de um strike assim quando o cara acerta uns 10 skins ali Eu só odeio ali no mato ali na direção do mato pra ver quantos pegavam Eu fechei e odeio ali Na vez a gente já vai fazer Witch's End Já todo Infinite Edge já Não sei que tu abriu Acabei de pôr Todo mundo tem flash é pra flash ali Todo mundo tem mano todo mundo Galer Um Um Tipo É e já tô com 100% de crítica e como é que funciona esse boneco aqui pô dois e já vou de novo speed nessa nessa porra tá de bom é só fazer espada do rei o pai sabe o que dança da morte roubado roubado mas antigamente hoje em dia já não sei hoje também é ai morgando pra que ela vai pra cima sem shield na verdade mas alguma coisa apesar que isso aí é que eu ia falar faz o item meio tanto também que ele bate e não morre ah não deu primeiro mano pra que que essa morgana foi assim velho é né aí foi troll demais esse randum né procurar boludo e aí ó aconteceu eu não tiltei ainda tá e ainda é aí que tá o ferido eu descontei minha révei naquele boludo lá e a morgana aí agora entregou o jogo de bandeja né eu tô com 10 mortes time agora eu tô no ponto tô no ponto tá no cap agora quanto mais melhor quanto mais melhor tô no ponto e com o infinite edge que é isso agressiva ele não só para fazer um carinho só e essa morgana aí meu Deus do céu que tá aparecendo aqueles bota iniciantes tá ligado e aí 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 fudeu ela mistura me mas eu tô eu tava te seguir eu piti na velha e isso Má de boa caralho véi que boneco não espada ıyorum a não flutuada falando agora mas que boneco arrombado A gente quase vira batê mais que o rifle a mãe tem um convergente levantously Quase sim. Agora vem e tem a minha. Tem nada não. Tem. Tem nada não, tem nada não. Não é não que eu tô pra nada não. Mete logo um Void Steph, acabou. Sim, cabei meu rabadão agora. Tá, Vini. Caga-me algo perigoso. Certo, eu tô dando... E esse patch de durabilidade, né? Deu 50k HP pra todo mundo. Opa! Ô, foder que você vai pegar a cura, velho. Isso aqui foi em rota, mas morreu. Morreu. Não tem o que fazer. Ah, mano, os caras não deixam pegar o turno aqui, porra. Se eu for, vocês vão. Mata. Mata é porra. Agora mata. Toma! Toma, não acabei, time. Isso aí, assim que eu gosto. Vai morrer, cara, sai daí. Eu não vou morrer, não. Não. Não, 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 quero pegar meu item aqui, porra. Ah, tá. 800, 500, 64, 33, 64. Uh! Corre, corre. Corre. Eu tô dando uns 2k sem de dano. Tô de HP aqui. Morgana... Meu Deus. Mano, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Vai, vai. Essa Morgana tá fora. Já tem o ulti de novo, meu. Não vai dar, tem que pegar aqui, meu. Eu também tenho o ulti. Meu Deus, velho. Ai, rei. Escorreguei na casca de banana ali. Meu Deus. É, aí não. É, entreguei o jogo, velho. Entreguei o jogo. Não, não, não. Eu não fiz nada, não. Eu errei. O que entregou o jogo foi essa Morgana aí. Eu atalho. Dá pra ganhar, pô. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É só não perder, pô. Dá pra ganhar. É só matar, velho. É, velho. Meu Deus, esse Nunu também, velho. Matar, velho. Dá pra defender. Xim. Você dá quanto pra defender? Devotei o último, eu devotei o último. Uh. Não, não, não. Ih, voltou em ripta, voltou em ripta. É, vai. Tô dizendo que dá, pô. Tô dizendo que dá, pô. Ó, ó, defende aqui. Ele tá batendo no inibe. Boa. Tô tentando, Tim. Matei a cinta, pô. Boa. Mano, esse amumu tá vivo, velho. Eu não vi o amumu, velho. Eu não vi o amumu. Eu não vi o amumu. Eu não vi o amumu. Eita. Vem pra mim, Morgana. Vem pra mim, Morgana. Meu Deus. Mano, vem. Meu Deus, Jack. Ah, morre. Morre, poxa. Ah, tá dando. Isso. Manda pra ele dar. Bora pro cara. Cara, isso não faz nada. Não dá no cap, não pode. Que isso? Teu canto é strike pra funcionar no Q dele, pô. Ah, eu tô botando nos minions agora. Não dá nem dano, cara, pô. Tá radiudo. Você que pariu que tá Morgana, velho. Por que não pega uns bonecos desses, né? Não, cara. Não, Nunu. Não, Nunu. Que isso? Deixa eu matar o minion. Deixa eu matar o minion. Hum, puta, por Deus. Quer dizer, eu sempre confio no... Vem, vem, vem. Aí ela vai ficando animada. É mais da hora. Ai, que boneco. Calma. Eu não fiz nada. Eu só tanquei a torre o tempo inteiro. Matei todo mundo. Ah, velho. Eu quero que você me matou. Que bonecão esse onion, velho. Só fiquei apertando, que, 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 que. Matei todo mundo. E a Jana, com dois cajados de... é de uma mãe esquece o nome será que é isso no meta trafic embrace é trafic embrace será que é a poxa o city violado moleque que gosto mano não tá fazendo que Deus e porra de quem são esses um eu vou fazer eu vou fazer isso aqui mas eu acho que tem que ter audi japonês eu concordo mano escutar o Kaku Seidam com a voz do bug deve ser muito grande eu gostaria que tivesse em japonês já seria desse isso deve ser legal hein então você tá ligado One Piece né a voz do palhaço é o do bug velho olha cara mas não será que não tem chance de vir para cá ah muito isso é só uma extinta na Coreia um voice pack se baixar separadamente tem se é bom eles não trazem e lá pegou 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 não tinha lá vem a cá vem a cá você vem para mim toma boa 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 a gente ali viu só um strike ali nessa Avene aí coitado nem viu que atingiu ela ela só viu a minha nascida e confiou que eu ia ficar nascida mas quando eu vi que tu foi na pegou a na Avene o cara lá eu foi cheio teve ela confiou que eu ia na cinta porque eu usei a bolinha de neve na cinta e ela veio para cima de mim e eu tenho hoje de novo já também é só que eu não tô aí oi 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 importante é a Venni tá mano bateu a Jona só volta só recuar mas tem um cara aqui uma pedra gigante aqui é um tijolo tem um tijolo aqui não não espera sim espera sim é sim é o Rudine é mágica deorfCon que fazia a curvapo ele fazia a curva e sair vazado pô ela e foi lego LP Técnica pegar essa por aqui logo eu e tu, Luke eu e tu, hein com essa 14 segundos eu volto eu tenho o 8 de novo eu preciso de Minion pra pegar o Tornado peraí, peraí peraí ninguém sabe que eu tô aqui sai, sai, sai sai, 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 sai mano, Morgana de Relay é isso? eu tô preconceituoso ai melhor não, melhor não, agora não ai tem que lutar certo se a gente perder já é, já era é, já era fica porra, sai, não, fodeu morri matei vou morrer vai, 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 dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe não deu boa mas já era não, 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 só retorna, só volta, só volta, só volta não, 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 não ah, vem aqui, ó quer dizer, confia quer dizer, não ai, quer dizer, vai não agora ele vai morrer ah, pô gênio ei tá lixo ai, meu deus corre, move 12 segundos tem uma fight tem uma fight eu confio, eu confio ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem ainda tem dano cadê a move speed como aí, como aí, como aí, mas não vai não, se eles não vi, eu não vier não, eu tô nascendo, tô na cena nasci levou um boa você flechou? Não usei só uma bolacha, usei a ult ali, mas volta já em 30 segundos. E ela flashou, a Syndra flashou. 10 segundos é muito tempo, né? 20 segundos agora. Vai voltar junto com a minha Banshee. Não, 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 não. Morri. Que paz. Boa, boa, boa. Isso aí. Boa. Gastaram tudo em mim, velho. Tá vendo? Ele tá vivo, é? Não. Ah, matei ela. Mas eles gastaram tudo em mim. Nem eu ter. Sim, eu tava. Ah, essa Syndra. Já era a Syndra. Foda-se. Acerta, é isso aí. Mas Morgana é o cara parado, pô? É um gorila, é? Olha isso. Vai morrer, vai morrer. Meu amigo. Meu amigo. Ei, essa botiquinha desse cara aí foi lá na Somália, pô. Meu amigo. Meu amigo, velho. Meu olho tá sangrando, eu tô com Sharingan, velho. A Vayne não fez, não fez o... Aquele Night Vale lá. Pra... Pra parar tua... Ui, que burra. Mas ó, tem pouco MR ela, ó. Só que ela não sabe que isso aqui não estaca com isso aqui, ó. Ela vem bater em mim, ela se lasca, pô. Ela bate em mim, eu giro o negócio. É quando você tá na rua... Tô chegando, hein. Espera por mim. Epa, essa arã tá parecendo a Guerra Mundial, pô. Demora do caramba. Vem meia hora já de arã. Assim não gastou gosto dela, tá? Nossa, eu quero tacar a bola de neve no mínimo, pegar a Vayne despreparado. Ah, minha bola de neve não pegou. Usou o Zonyas a... A bunda ali. Morri, velho. Matei o meu. Não matei a Vayne, mano. Recua. Não, volta, volta, volta. Recua, recua. A Vayne tá viva. Não consegui matar. Mano, eu queria saber onde ela tá tentando acertar esses que, velho. É que ela tá enfrentando inimigos invisíveis, pô. Acho que ela tá vendo... Não, pô. Ela tá tentando acertar o Thresh. Ela tá vendo um monte de chaco no mapa, pô. Não, vou esperar vocês. Vou esperar vocês. Melhor. Não tem dano não, se não tiver vocês. Sai daí, velho. Nasci, gente. 6 segundos. 6 segundos. Tô chegando, tô chegando. Cheguei, cheguei. Boa. Vixe, Mari. Boa. Boa. Vem. Toma. Tô roubando. Tô roubando a velocidade. Tinha um quarto do time dele. Tinha um quarto, cara. Ali não tinha nada. Tinha um quarto ali. Oxi, olha o rapaz. Ó, Mumu. Ó, Mumu. Ó, Mumu. Ó, Mumu. Dando backdoor. Não tem. Falei, pô. Sabia que tava faltando. Ele já deu não. Ele já deu não. Ele já deu não. Consegue me matar hoje? Spawnou o hippie. Spawnou o hippie. Matei os outros, viu? Vai, vai, vai. Eu toco, eu toco, eu toco. Ah, não matou. Tem o hippie. Ele vai destruir o hippie, gente. Tem muita vida. Não, ele vai morrer pro mínimo. Mano, o cara não dá. Opa, aí. Meu, amigo. O cara não dá o escudo, pô. Eu sabia, mano. Eu vi um cara entrando no mato. Ninguém matou. Sumiu. Eu não sabia que tinha um tonto ali, velho. Tem zonas dessa vagabunda, hein? Pô, acho que tem. Tem, tem, tem. Eu vou esperar vocês. Desgraça, viu? Mata esse cabeça de pica aí. Olha o cara. Ele spawnou, velho. Ele spawnou o hippie, tô na hora, velho. Ai, eu achei, velho. Inibe, amigão. Vai lá. Já foi embora. Qual a ideia, pô? Ó, eu tô aqui, hein? Mano, eu não consigo passar desse slow, velho. Cadê a venta? Me rolou. Mano, essa morgana. Olha essa zona, velho. Caralho, mano. Meu Deus, velho. Perda, mano. Mano. Pariu, velho. Não faz nada, não, mano. Oi. Boa. Tem flash? Não. Cuidado, mano. Morre, não. Só se cura aí, velho. Mano, que item eu posso fazer aqui, velho? Não tem nenhum item. Dei a bota. Eita. Ela acertou alguma coisa pela primeira vez na vida dela, ela acertou uma skill. Ei, morreu. Puta merda, velho. Eu não spawnei na hora, mano. Tchau, super. Os caras dando rage na jamba. O que? Mano, esse cara quebra o que que é? Me matar. Tchau. 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 Elzowind's shade is much too full of noise these days. Ah, I heard about it. Lower your voice. Matei a Vene, vai. Vai, moide. Moide, moide, ela. Moide. Eita. Vai. O que é esse alo fazendo aqui? Boa. Gegiveres. Hummm... 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 A pena. Eita. Ele dorme em esse lugar bizarro de novo. Não vai dar de jeito não. Aqui não vai dar, rapaz. Eita. Morre. É que eu não mato o Nexus, pô. Porque eu ia morrer de qualquer jeito. Eu tava me curando. Por isso que eu não tava morrendo, entendeu? Ai, dale. Dale, dale. Mata agora. Mata o que? Cadê o ataque básico? Ih, não tem dano. Mata os Minions, pô. Uta nos Minions. Por que ele tá tão alto? Que guerra. Não é a guerra aí. Tô spawnando agora, velho. Já sai levando dano. Pois é. Foi isso aí que aconteceu comigo. Amar bem. Fez o ando ainda. Fica a zerar, né? Fica a zerar, né? Novo meta. Eu vou vender a bota e vou fazer um hit. Bane, velho. Era pra eu ter feito isso, já. E foi. E foi. E foi. Fica a zerar. Só pra trol assim mesmo. Se você quiser encontrar o do Elzowin, olhe para as luzes branquinhas e as brancas. Pronto. Ah, não. Time não. Não. Não, time não. Opa, amigo. Não, time não. Não, não, não. Ih, deu merda, hein? Não, time não, não. Vai trolar. Acabou. Ixi, acabou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dá tempo. Mas eu confio em vocês dois aí. A lenda do time. Ó. Vai. Ele tinha ult ainda? Ah, não, mano. O Mu ainda tinha ult, velho. Ah. Puta que pariu, velho. Pra quê? Era só... Depois que eu matei a Syndra, velho. Era só esperar. Eu fiquei no mato ali esperando, né? Os caras jogaram... Jogaram o maluco em cima de mim. Ah, mano. No nu, velho. Era só ficar pra trás lá esperando. Rapaz. A gente perdeu de graça. Nós tava jogando 4 contra 5 também. 4 contra 6, né? Nós tava jogando. A Morgana era muito boa, velho. Puta que pariu, hein? Nós tava jogando 4 contra 6, pô. Deixa eu ver aqui. Quem deu mais dano? Ah, cara. Nem cheguei perto do Ione, pô. Pra você ver que bonecão. Não sei nem o que eu tava fazendo. Tava apertando Q, só. Hehehehe. Peguei mais kill e não cheguei perto do dano. Você não tá entendendo? Eu tava só apertando Q, que, 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 que as vezes dava um W. Hehehehe. É foda. Aí eu vou vazar também. Mais um, uma, uma, uma. Uma só. Vai, vamos. Bora. Uma só que eu também tenho que dormir mesmo. Hehehehe. Uhhhhhhhhh. tá saindo quanto aquela roupinha de robô só roupinha de robô aí caralho só eu tendo mandando essa porra umas 40k é uma roupa daquela é muito a quem é que eu sou eu só que na conta do pai falei eu ver nada me chega 20k aqui de que eu não conheço pegar sem querer escrever e já já tinha mais três eu acho que é duas mas você não manda para ele não tava o que 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 o o que é a minha arma não sobe aí é duas né por favor opa olha cadê tudo aqui eu sei que o que é o que é o moleque aí por ela ela vai pegar pegar a lébara cadê pega lá pega sendo pega assim pegar esse aqui ó na outra em um lugar online com a esquina da namorada não essa daqui essa daqui essa daqui, essa daqui, essa daqui. Eu tenho Coven Leblanc, mano, eu não lembro. Não tem. Bosta. Mano, desde que eu comecei a jogar, eu nunca peguei o Lux, velho. E eu só pego quando não tá com você. O problema é você. É, eu tô... É que nem eu, eu tava jogando Urph pra jogar de Jin. E fazer a build do corredor, né? E nunca vinha a Jin, que era a Taru. Ah, eu, todo mundo, olhe! Essa... A Zewin do, parece estranho. O time deles tá ralado, hein? Falou no Jin, que bota, né? Ah, tá saquei o aí, velho, eu comprei, eu comprei, eu comprei as orelhas aqui. As orelhas de rapazes. Calma! Ah, eu tava pensando aqui, orelha, eu pensei que era orelha que a gente ganhou na orelha. Eu vi, eu vi já, tá, tá, tá aqui, eu vi. Ficou legal, ficou legal. Eita, essa Kayle aí vai passar a vassura na gente, pô. Bom, porque acaba rápido. Era pra ter uma skin, pô. Dessa boneca também, a gente tá perdendo dinheiro, ok? Ou faxineira, tá ligado? Quanto usar, quanto disco é essa skin? É mil? Ou quinhentos? Ou dez mil, quer dizer? É mil? É mil? É mil? Só me ignora, né? Foda-se. 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 Vai ser aquela mesma mistica lá da semana passada? A vayca, dessas coisas aí? Fazendo um app de quinta-ataque de sangue. Então amanhã não tem vaikas não, né? Amanhã é só o Argus. Amanhã tem duas vaycas. Vai ter disponível vaga aí. Eu não sei quem é que vai tá aí à noite. Eu vou deixar em aberto. Amanhã eu tô aqui, amanhã eu tô aqui. De tarde e de noite. A noite a gente puxa aí, porque às 6 horas tem a minha própria, que eu faço pro pessoal, aí depois... Acabou fazendo os depósitos, pô, até chegar a lingerie. Mas a lingerie como é que faz? Você oculta a skin e aparece ela? Porque ela tem um slot separado, pô. Não, tem um slot separado, do lado da skin tem slot. Não, ali é o skin lendário, não, o slot está aqui, mas... Os demônios já estão perto de nós. Vem para o Rothan e alugue as autoridades. Há algumas pessoas fechadas lá. Temos que ajudá-los. Só sei que nada sei, pô. Mas temos que ser rápidos. O elsewin deve ser defendido. É verdade. Ei, pô, tem um monte de skin da trisona, eu acho que é mais feia, pô. Ai, cara de bombeiro dela é da hora. Eu tô com a garota Riot. Fala de graça. É boa, sabe? É a free to play, né? Desde o lagãozinho e da bruxinha também dela tem. Já foi meia vida da Katarina. E foi 70% da minha também. Mas aí você se matou. Aí é culpação. Não tem mais ninguém que faça, né? Joguei a bombinha do Vladimir ali, dei 4 hit. Olha a vidinha dele. Lissandra do meu time, moleque. Meu Deus, Tristana do meu time, moleque. Pronto. Peguei os 400 de gold antes deles. E a Katarina pegou 1.200. Não tem problema. O problema é que eu também peguei. É, a gente tem que ter a Lissandra pra parar a Katarina. Fiquem avançando. É a Randu, meu ala. Deu merda aqui, fudeu. Eu paro a Katarina pra deixar a matela antes dela fazer alguma coisa. Preocupa não. Vai dar certo. Easy. Ferreira da Katarina Ai meu Deus! Ah mano, esse cara tá... Esse cara tá randuantum um **** Não sabia que era Crazy? Oh, cara. Você é um;; Para nos ajudar, vamos lidar com as consequências aqui. Precisa alertar o balcanador. Seu cú vai, troca! O caminho de largar de ser besta. Vamos encontrar outra maneira. Por lá! Aquele enorme ovo está correndo em nós! Eu não sei porquê, mas... Parece que... Me prendeu! EZ! 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 Olha, Blanca, melhor boneco desse jogo. Nós já perdemos muito tempo. Vem, filho. Ai, credo, não. Não tem disso. Não sei não. Se tem ou não, não tem mais. Pronto. Agora tem um equilíbrio. Mas... Eu vou estar bem. Vá, sai daqui antes de ter muito tarde. Vem, Alvin. Eu sinto! Onde está? Onde está? Muita! Fecha! Faltou dano, pô. Faltou ataque speed. Tu viu o dano da bomba? Ih, eu vou morrer pelo reconfício. Ih, eu vou morrer pelo reconfício. Eu vou morrer pelo reconfício. Morreu. Eu amo isso. Ah, Civi morreu de susto. Sustou com a passiva da Alessandra, morreu. Ah, deu muito dano a essa bomba, pô. Nível 3, porra. Ô, Luke, o dinheiro que manda fica preso também. Como é que é? O dinheiro que eu mando fica preso, tá? Três dias. Não tem problema. Eu tô te avisando caso você... Fica nada, fica nada, fica nada, não. Tá preso, não. Ah, e se você quisesse colocasse... Gema que vai direto. Não, não tá preso, não, pô. Ué, o que ele me mandou esses dias ficou preso. Não, 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 não tá preso, não. Ué, estranho. Não foi treino que você me mandou? Não, que depois eu te mandei de novo pra comprar tal que ficou faltando. Não, a gente pôs gema e comprou, lembra? Foi? Eu coloquei, eu coloquei... Nem lembro. Gema, gema, sei lá, gema e comprou. Não sei por que, então. Será que é quantia pequena? Aí é uma pergunta bem interessante. Tipo, vou dar um sec. Caralho, é 20 mil quantia pequena? Quanto que vocês estão trabalhando? Não, não, não. Ele me mandou tipo 3 mil, aí ficou preso, entendeu? Foi? Era 4 mil? É, era bem pô. Se comparado a 20, era pouco, né? Eu posso matar essa Katarina, sabe? Mata teu cu, vai. Faz nada não, Katarina. Sou mais forte que você. Vai, Lance. Meu Q não foi, meu Q não saiu, não tá bom. Oh, bobo, bobo. Mas também precisava morrer, tá bom. Foi o jogo me ajudando. Até esse momento, Luke, eu tava jogando com uma bota e uma gota de CDR. Foi o jogo dizendo que eu precisava cumprir meu destino. Foi nas cartas de tarô. Tô com um bastão desnecessariamente grande. Na mão. Na mão. No bolso. Na mão porque não coube no outro buraco. Ah, poxa. É porque ele é desnecessariamente grande. Eu quero matar essa Katarina, mano. Vou ficar só nela, só. Como? Vou só explodir ela, só. Mata teu cu, Katarina. Faz nada não. Leblanc, moleque. Tá porra ao lado de mim. Flecha mesmo, roubado. Leveu uma flechada do Sniper americano aqui. Tome. Roubado. Safado. Salafrário. Me roubou o kill com a poça. Eu vou explodir essa Katarina. Fica vendo, fica vendo. Não, não, não. Vou atrair, vou atrair, vou atrair. Vou atrair, vou atrair, vou atrair. Vai pro explodiamo agora. Pronto. O cara revelou, velho. O cara revelou, mano. Se sei o que aí, você não podia ter feito isso não, mano. Porque aí deu visão pra ela pular, velho. Eu achei que eu tinha saído da brecha até. Ah, deu visão pra ela pular. Aí eu não acertei o W. Era só deixar que ela morria. Já volto, amigos. Vai lá, mano. Que nem como ela escapa ali, não. Que? Que RW acabou morrendo. Qualquer um deles ali. Qualquer um deles ali, você faz isso não? Um deles ali... AAA o que? Um deles ali. Ah... Que horror, amor? Ah... Ah... Peguei assisto na minha ult, foda-se. Ult roubado, 39 segundos de cooldown. A minha também, ó, tem. 35. Minha ilusão. Agora tem... 26. Porque eu não tinha upado no level 11, eu sou ataque. Vem, Katari. É mágica? É, pô. Olha o Insec, olha o Insec. Ah, vai dar não. Tá da vida. Grapeje. Acaba não, tá legal. Acaba não, tá legal. Não é só se acabar aí. Não, não, que eu não vou cair de varas de novo. A Katarina, ela vai tentar vir em mim, hein? Ela tá foda comigo. Pula. Pula. Vem. Não quer não. Ela quer vir em mim. É isso que ela quer. Tome, tome. Você tirou ela do meu combo. Era pra ela ter morrido. Você empurrou ela pra longe. Ela ia me matar, pô. Não, eu tô ligado, mas você empurrou ela pra fora. Ai, meu Deus. Vem, vem. Vem, vem. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. Não, 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 não. Só fico, só fico olhando aqui. Só fico olhando aqui. Vem. Fica de hoje, fica de hoje. Fica de hoje. Eu vi você. A gente tem resistência amarga? Ah, não. Nenhum. Nenhum tem resistência amarga. É uma botinha de resistência amarga. Não, rouba. Não, pera. Não, pera. A Katarina, vixi, é ela mesmo. Fazer o exercício só pra ela. Ela é meu alvo primário. Estou esperando. Clique seus olhos e sente-me. Eu espero que isso te ajudasse. Eu vou transferir um pouco de poder para você, para que você não seja afetado pela magia de sonho. Por favor, salve-me. A cursa está se espalhando demais. Eu ouvi sobre você. Vixe. Saquei, velho. Toma. Mano, se eu combater saquei, ela não vai nem pensar em lutar, velho. Ah, mano, ultou, velho. Só W nela. Que Deus, velho. Tem que se ligar nisso aqui, viu? Não sei. Não, nível 16 a conversa é outra, tá? Ah, meu Deus, não tem ult. Calma aí, meu desespero. Vai ter que conversar com a minha filha, vai ser outra. Aê, concordou. Easy. Ah, vai tomando um porro, velho. Tava tão bom. Nunca tá um surto. Nunca tá um surto. Surrindo. Não, vamos rindo em aranha, velho. Vamos mais, vamos mais. Foi muito bom. Ah, eu surrindo. Só porque eu tava me divertindo, finalmente. Tava esperando essa partida, já ia aí pras 11 da noite. Ah, velho. Quando a partida é boa, não demora. Piração. Oh, não. Desculpa. 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 É desculpa. Nossos passos passaram a nossa coisa. Oh. Só eu peguei essa. Não, peguei essa também. Ah, velho. Trollar, trollar de bom. Trollar de bom. Desculpa. Isso é bom demais. Porra. Obrigado, amigo. Deixe seu poder varar. Vai jogar de pá aqui. Nossa, enxate. Quem joga de pá aqui. Deixa eu jogar, velho. Nadei. Hã? Ó, pio, vou abrir. Que ganha em pé, ó. É uma pavora dele. Malhou até agora? Malhou bem, hein, pio. Não, meu filho. Dá licença, né, pio. Um bike do que chaco. Onde você levanta e malhou? Eu ia ter essa... Opa! Nico? Quem que é Nico? Não, eu quero... Vou pegar o chaco aqui. Ei, pio, vou pegar essa... Ah, mas por que me mandei na cara? Não se dá? Se eu pegar essa... Não se dá? Não se dá que eu trago com... Como é que é? Você falou que ia marcar um... Two-by-two-flay depois lá? Não, mas hoje é resumido. É o maior trabalho, né, meu patrão? Ué, sei lá. Não, ué. Parece que é movido azulzinho. Deus o livre. Um dia experimentarei. Eu ouvi que você veio aqui. Não sei não, pio. Confio em você não. Ué, tem que experimentar um dia, né, pio. Se não fosse boa, ninguém usava. Dá a impressão que você já usava. Oh, quem dera. Eu tô vendo. Falta um três horas amanhã. Falta um três horas amanhã. Falta um que você precisou, tô falando que você usou, entendeu? Volta aí, pio. Não, tio, não. Transmissão especial, pio. Não. Não. Calma. Fureia de raposa. Fureia de raposa. Por que a hora que encontramos ele? O que é isso? Entendi. É... O que é o Eric? É o médico de quem, pio? Ele ficou assim o que é, pio. Tô acabando na faculdade, hein, pio. Calma aí que eu vou entrar, não. Meu bicho não vai entrar. Ele é urologista, pô. Urologista. Médico de colonoscopia. Não era prazo de colonoscopia, queria ser. É bom é colonoscopia, fica só o cara mangueirando o cu dos outros. Qual que é a tua boca que só tá mangueirando o cu dos outros? Endoscopia. Endoscopia. É traqueologista. Mas eu fiz isso aí, eu saí tão grogue do treco, da anestesia, minha mulher falou que eu falava com um estranho, tá ligado? Pode falar que você fez o de trás, você já tá na idade. É, não fiz não, você já tá. Amigo meu, velho, ele fez endoscopia, aí amiga minha foi coelho, aí ela me disse que quando ele ia sair de lá, ele tava delirando lá, velho. Era isso. Caramba. Não é, não. É massa. O que uma mulher tinha feito, eu e a mulher parece que começou a conversar, tipo, ela guardou, escondeu um dinheiro em algum lugar e contou pra mim onde ela guardou esse dinheiro. hoje, então foi o que tu ia buscar. Não, não é que a bruta. 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 Você me traiu com o fulano, né? Aí, na semana que o cara se torna. Famoso o golpe terrestre. Não, não é que a bruta. Não acredito que esse cara pegou o Leblanc vai ficar lá atrás. Ah, meu. O poder dos sonhos crescer mais forte. Você não tá fazendo uma bruta. Essa torta. Isso é interessante. Tá aqui, é o que? Raid level 2? É. Nossa, essa Leblanc. Meu Deus do céu. Tem um cara caçando aqui comigo, loucamente. Essa Leblanc é da Raid. Vou fazer a missão aqui, aí já era. Encerrou. Graço, graço. É o que? Eita, tu viu? Passou direto. Vamos. Começando. O roto do pão? Pô, pára, eu não consegui pegar a cura. Decidinho. Qual? O homem quer dizer que toda vez que você vai pro Japão, você fala só por um exame. Não. Fala assim, endoscopia, colon, prótron. Eu não faço exame nenhum. Ah, na verdade, só precisa do Covid. Será o Covid? O Covid é... O Covid é... Versa batida. Casico, velho. Pelo menos... Não sei hoje em dia, mas aos três meses atrás precisava do exame de 70 e... Blá, blá, blá horas. Antes. É chato. Foda. Tinha que estar com a terceira vacina tomada. Juizinho. Nossa. Terceira vacina. É. Aí eu não ia viajar, né? Aí a mulher falou assim, não, quando você for viajar, tu liga e pergunta. Que às vezes nem precisa de esconder. Aí cai na porta já. Às vezes nem precisa nem essa. Mas não precisa de esconder e não pode de esconder. Mas não precisa de esconder. Não precisa de esconder. Perfeição. Vamos proteger essa delineada. Não precisa de esconder. Não precisa de esconder. Cura! 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 Ha! Flechou! Esqueceram que minha outra cura. Cura? Quem que você é? É a piora. Nossa! Já vou logo meter de axioma de primeiras. Olha lá. Isso! Achei que você não tinha o que dar. E você é. Obrigado por me salvar. Achei que você está me salvando. Todos. Achei que você vai ficar chato. Devemos não deixar os demônios de Dêmonos chegarem mais perto com Elzuin. Esse Kha'Zix. Eu quando joguei de Kha'Zix contra o Chaco. Eu rebentei com o f*** do Chaco. Tanto que eu peguei a ult. Eu enganei o Chaco mais do que ele me enganava. E aí. E aí. E aí. Tô indo time. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Vou beitar os caras. Vou beitar os caras. Caralho. O Trien arrumou uma continha. Deathblade 1450. Do branco. Do branco. O branco não jogava não? Ele não tá conseguindo mais jogar não. Mudou de cor. Não tá com o tempo. Isso. Mudou de cor. Mudou de cor. Deu ruim. É. É. Mas se eu não prefere a outra conta lá não? Se... Não. Se trocar o e-mail aí ó. Tá pra mais pra não do que vacina. É. Se tiver amanhã né. Se tiver. Chegou. Por que amanhã especificamente? Porque amanhã é o dia que a gente vai responder. Aí se caso amanhã não tiver, amanhã eu já faço voltando a conta dele. Pega 100k de gold, já builda, já dá ali. Já fica as garrafas tão escuras. Vai. Ele que tá vendendo barajinho. 3.50 o gol. Se tivesse nisso daí eu tava rico. Essa hora que você cala a boca, Slay. Deixa eu tomar conta. Não. Eu vou voltar ao meu censo. Mas é demais. E pronto, porra. Aí você atrasou a negociação. Tá fazendo... Ficando de droga. Meu Deus. Ficando de droga. Não. Porra. Porra. Não. Não sabe fazer negócio. Não sabe. Não sabe. Essa hora que eu falo é isso mesmo. Eu falo é isso mesmo. Por onde tava fechado o negócio. Você não mentir nó. Tá barato isso. É. Vamos. Ah não. Porra. Tenta ajudar. Não adianta. Não adianta. Tá. Além dos 20% eu ia dar mais 75 centavos. Tá aí. Nicadé. Porra. Nicadé. Perdeu a oportunidade. Perdeu. Agora já era. Agora já descobriu já o nosso contrabando. Pô. Mas você não quer mais né Pô. Também. Não. Não. Agora eu não faço mais por 3 não. Agora é só por 4 reais. Cê tem que entender Pô. Tem que tá barato cara. Tô farmando 500 reais por semana. Então moço. Agora eu não faço a 3 mais não. Agora é só 4 reais. É. É. Tem que mudar por 1 kilo. É. Que vocês tão falando mesmo que eu tava concentrado nem tava ouvindo. É. 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 Eu tô ouvindo. 50 centavos. Dois reais. Três. Tá tendo isso. Agora a produção aumentou. Tá farmando 500k por semana. Tá ligado por conta. Quem? Oi? Quem? Me ensina? Tá nego. Aí. Aí. Ontem. Ontem. Eu vim informando isso daí. Como? Ele trafica dentro do jogo? Trafica. A moda. Vem de outra. Eu tenho uns 3. Uns 3. Grude. No mínimo. Não. Ele falou assim que isso era um dia ruim. Um dia bom é 700. 800. Não é. Não é. Nesse moço aí. Esse cara não tá puro não. Eu preciso te falar? É. Eu preciso te falar? Não preciso não. E eu também. Já sabe o que eu tô falando, né? Moço. Isso aí me matou na animação da ult, velho. É. Ele só não ganha de Caneco. Caneco faz isso aí por dia também. Mas eu acho que ele tava falando. É. Eu também acho que ele. Não. Pô. Boa. Aí o homem tá brabo, filho. 3. 3. Você tá farmando errado. Você tá farmando errado aí. Né? Pô. O cara conseguiu botar 1.500 de tanto. E ainda tem mais. Pô. Tô te falando pra você, velho. É. É. Eu. Eu. Eu calculo o básico da situação. Né? Passou o trem cem por cento. Que profissão, mano. Olha só. É horrível. É. Caramba, eu tô de fiora que só tem assistência. Não, mas aí é padrão, mano. O Leblanc, velho, já era pra estar com 32 kills já. Mas não é vai aprender ainda, não é vai aprender. Está estudando aí, vai dar tudo certo. Ah, isso é difícil, isso é confundável, o santo é estranho. Ô, Triane, antes de dormir, entra na conta pra Júlia ver. Mas não é, pode entrar aí, bota e mostra. Mas não é, Din, é que na verdade, todo ponto da questão da situação, é que todo dia dropa dois itens de 200k, pô. Aí não há, não há pouco tempo. Ah, mano, não tinha mais de um cara. Mas eu tenho que ter a última marca também. Então, eu ia pegar a última, pô. É. O homem. Meu Deus, o TF é uma lenda. Uma lenda lendária. O que você quer saber? Deus mal entendido. Eu vou te passar minhas contas, Zé. Você falou que amanhã cedo você já vai começar a fazer Norte Verne com o Cachimara. Não. Para não te ajudar logo nas primeiras horas da manhã. Pega a cura que você... Eu falei não, tá dando atrasada, né, tio? É, você já faz logo ali na hora que abrir. É, você acorda seis horas, toma um café pra sete horas e você já tá no gás. Oito e meio eu chego e já quero ir sozinha. Se eu sou amorista, eu morri demais. Meu amigo, senão já liga pro Xing Lin, contrata dois meninos japonês e paga cinquenta centavos de dólar duas horas. Você sabe que eu tô ouvindo na ação. O quê? Não foda-se? Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Só vem que ficou verdade. moço nós tamo é desperdiçado nós temos cara que sabe digitar trem no computador aí entendeu que fala japonês tem uma coisa né tá desperdiçado né mano eu já mando no que bateu programinha da China já era finalmente fez alguma paviduzir eu tenho que fazer o norte verde né vou para pegar chá os danos de elaborada né eu também tenho que fazer na bolândia o velho é chato né nossa meu Deus ele vai morrer eu também tenho que fazer eu tenho que fazer raid mãe tá investido eu vou você ter que eu vou fazer os treinos meu principal agora paraca é deixei por último hoje vai ter vai ter também agora então nove minutos que pariu gosto de chip roda amanhã ou não não amanhã acabou hoje reseta até o gosto de chip eu tenho também mas é o então eu vou fazer hoje então eu vou fazer gosto que porra capaz não tem ninguém hora dessa nessa porceta dessa gente tem 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 que é aqui e aí vai ter o próximo também fazer essa poloques não esqueço próximo sei se eu vou tá aqui ou tá dormindo valeu um xadrez aqui mano tem que fazer com xadrez a porra que não ajuda por colocar as peças espelhadas a peça branca e preta tem que colocar os espelhados e branco horrível vai se fuder velho tá que pariu comparar as peças pretas com as brancas e ver uma que tá faltando em um dos dois tabuleiros e coloque espelhado vai coach o try and o coisa também vai parar ou não não tem tempo o que você é meio grudado achei que você também é um time é o primeiro irmão que são o tesou do cálculo por baixo hoje calculando para mim quando se graça colocar uma de 100 porcento né que eu acho por baixa tem um um milhão e meia um milhão e seiscentos mato até vou gastar só de gol de oitocentos e qual o gol de pulo sem nenhum material que eu tô 50 porcento e aí só um gol de pulo 804 e 840 a casa de gold e aí as pedras vai dar 145 mil e oitocentos se me engano é sem cliques dá 600 se você tiver que curtar é sem cliques para orelha orelha ou a oitocentos e a a destruição mais o pique dá 621 cada cada pedra vermelha é um ponto sete de gol cada pedra é um ponto sete de gol aí vezes mil quatrocentos e quantos é não é 17 de gol de cada dez pedra é um ponto sete de gol de pedra vermelha é um ponto sete de gol de pedra vermelha é um ponto total para 100 cliques que é o que falta aí dá 620 630k de gol então meu eu só preciso disso que o o resto meio que eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho foi solado ele vai passar um dos 60 porcento Deus te deu um cara de gol de paella Deus te roubo então se não não tá lá ué bom não foi o Kha'zix que deu isso que deu o caso que morreram vivo e estava esperando era para matar ele não por onde eu morreu na na botão estou fazendo a plantão já ainda enquanto estava tendo estou indo a fazer o que eu entrei já não na última etapa que é rapidão mais seu bar que já tá aqui a mano Ah tá. Faltou uma marca de novo, ficou perto da parede, pô. Mano, vai ser eu, você, mas um sim. Meu Deus, tu viu? Nossa, vai ser errado. Vocês não tem uns buffs do barco? Eu não, eu não comprei um beijo não. Tem, tem, tem. Tu viu a corrente que ela é boa? Eu não tenho na minha, eu vou ter no pai. Não, eu não quero nem olhar se ela é black, porque eu tô... Não, foi aí, foi aí. Eu não tenho na minha, eu vou ter no lado. Olha só esse TF, velho. Não, vai ter gente, vai ter gente, vai ter bastante gente. Acabei de ver aqui, vem bastante gente. Isso aí, porra, velho. Mas vem canal 1, hein, pô. Não, mas 1, porque você vai me mandar PT. Quando você sair, avisa. Só 2 minutos. Nossa senhora. Doe pra trem, velho. Que cara, vem que se põe, velho. Ih, mudou. Ai, troca. Mudaram. Faz bem. Inglês, tinha. É infinita o ult dele, velho? Nossa senhora. É assim, ó. Pô. É infinita. Durou um bom tempo, mano. Eu achei que ele já tinha, velho. Eu ia rolar ele se ele não tivesse. Não tinha mais, não. Meu Deus. É assim. Glodeirinha. Agora que eu entendi. Ficou errado, né, meu? Olha lá. Abaixo. Não. É... Pedro Henrique. Sumiu. Não, mas ele sumiu também. Importante é isso. Ninguém aceitou. Ah, um aceitou. Ih, morreu. Esse cara aqui. Nossa. Caralho. Ah, mano. Faltou uma marca de novo. Meu Deus. Acerta as marcas todinha, pô. Meu Deus. O cara vai pra perto da parede, pô. Leblanc é ruim demais, velho. Olha esse TF também, mano. Ha. Ha. Não era pra alterar, não, a parede, não. Olha, você vai morrer o barco, Igor. Ou na última marca, ele se encosta na parede e não pega. É, não abriu, não? Não, abriu. Deixa o clone pra trás e vai nos diminuindo. Eu tava lá do outro lado. Eu tava lá da terra. Você deixa o clone lá atrás, aí você dá pra você virar na frente deles e o clone aparece lá. Aparece? Valeu. Eu não sei se tem... Ah, mas senta com esse navio. Ele não leva dano aqui, não. O clone do Chaco, ele controla no ult, né? Toma um lanos e nem assim. O R também dá. Ué, você não tem um pirata, não? Se você tiver o pirata certo, ele não leva dano, não. Era negócio demais. Eu não tinha... Um pouquinho. Caraca, porque a pontura tá no certo. Sai vivo. Abriu. Abriu. Tem que tá perto pra apertar. Abriu? Abriu. 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 Tá em progresso. Ih, acho que dá não, hein? Vai virar não essa luta aqui não, hein? Cadê, vai? Aí, abriu. Sem o Chaco. Eu tô aqui, pô. O Chaco tá ali, pô. Eu apertei. 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 Mas ela tá sem ult esse vídeo. Apareceu? Não. Meia, aí vocês ficaram tudo em cima do kart na ult. Não apareceu? Não. Ah, morreu. Essa invisibilidade é fita. Ele não leva dano também. Caraca. Ah, caiu todo mundo. Esquece de ultar, hein? Tá no bicho, né? Não. Ah, você não tem awakening. Eu ia falar. Põe awakening, ultra e depois troca de novo. Chaco é muito chato. Põe aí. Matou. Ih, moleque ridículo, ué. Entrou em choque. Entrou em choque. Toma dois pulando. No. Pulado demais esse cara. Vai, vai. O graga dançou, dançou, dançou. Ele fez poxa nenhuma. É, tem bastante gente. Chegando. Chegando. Eita poxa. Ronaldinho gaúcho. É ele. Mirou em um, pegou outro. Não, mirei na Yumi mesmo. A seguir tinha escudo. Pô, foi na Yumi mesmo. Gastou escudo. Ah, que? Esse Gun Lancer aí, parma 23 mais ali. Nossa, eu tô vendo um aqui brabo, viu? Nossa, esse? 1510. Olha o nosso Gun Lancer aí. Ele tá da nossa PT, cara. 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 Ele tá da nossa PT. Eu chamei ele sem querer. Eu vou fazer assim, mano. Vou fazer assim. Vamos lá. Dá shield, vagabundo. Ó, shield. Shaco brabo, fi. Apei aqui. Vamos lá, vamos lá. Ha. Uma saideira. Hum. Isso, é um Shaco AP. Coitado do Gragas, velho. Fiquem com pena. E aí, pô, aquela rolada ali, os gregas dançando ali. E aí, ele tava puto, flechando em mim, sendo que eu não tava fazendo nada. Ô, putaria. Era pra ele tá com essa skinzinha aí, pra ficar fazendo essa dancinha, quando tu morres. Meu Deus. Eu vou comprar essa skin, se vai na loja, eu vou comprar só pra ficar fazendo isso, jogando de gregas. Matar o cara. Como é o nome mesmo, peraí, deixa eu ver na loja aqui. Eu tô perfeito com o cara. É um Fzinho, né, pro meu time. Tá, mano, espero que não seja legada, véi. É não, é não. É não, pô. Boa, eu tô doente. Também tô. Chega. Boa noite. Falou, meu povo. Até amanhã. Comprei, 1x3x5 do gregas. O que que foi, Jim? Quando eu terminar aqui, eu já vou te passar uns 30, já amanhã, a hora que você logar, vai ter uns 30. Tá. Falou. Falou. Jim também já foi? Foi. Alô. Não tropei buceta nenhuma. Não tropei a vontade. A vontade isso daqui, ó. É só material, velho. Isso daqui eu venço, só que eu não te vejo. Pega o PQ, né? É natural, um PQ. Tá bom, pelo menos foi rápido. É, foi menos pior do que poderia não ter sido. Cadê? Quem tá aí pra gente falar mal dos outros? Oi? Tá, tá aí. Moça, eu não dropo uma porra de uma joia que presta, mano. Fica de cara com isso, velho. Cara, eu dropei uma pra eu usar na minha coisa lá desse suminho. Na clima. Eu só dropei uma pra eu usar. Mas pra vender, pra vender. Nada, não, dropei sim. Não vou ver o que eu lembro da joia que o Tomishi vendeu ela. Que era pra eu dar pro oposição. Tomishi. Já volto. De volta, mano. Mano, eu fiz a missão e ainda tá aparecendo mais... Nessa dungeon e não para. Qual que você tá fazendo aí? Xadrez. Você tá no começo do jogo ou você já tem... Xadrez. No começo. Começo a fazer as principais. É, tu faz ainda. Tô fazendo outro jogo. E aí, tu faz ainda não para. Tchau. Tchau. Os vizinhos vão engolir você! Oh, escuridão! É, trabalhar! Como se vai acabar esse trem? Vá dormir, pio? Não, não. Nada, fazer aqui um cungredâneos. Peraí tu, não é só fazer um negócio aqui, peraí. Eu vou fazer um Charles Dungeon quando você faz. Fechou. Eu ia pela companhia, mas eu vou já. Vou me adiantar também. Ah, fresco. Moça, eu tenho uns trenhos. Nossa, eu já devo ter perdido essas bucetas. O que é assim? Vamos 23 horas para usar Aura of Ressonancia. O que é isso? Volta os bônus de Charles Dungeon 100%. Não, só volta cinquentinha, não é? Foi? Só volta cinquentinha. Ah, mas tem 2. Mas você tem para pegar do e-mail ou pousar? Não, tem para pousar. A minha eu deixo o e-mail até eu decidir. Mano, eu esqueço essa porra. Aí eu vou deixando, eu vou pegando. O problema é que a maioria das vezes eu não uso espelho. O ruim é que o Kanek pegou um bananá na Gleiber. Entendeu? Ele pegava na escola. Mano, essa do um já é infinita. Acho que está procurando outra coisa. Quer streamar aí para eu ver se posso tirar o bot? Tem que agora estão nos bichos. Está na Twitch lá. É TOG. TOG é oficial. Eu vou tentar lhe ajudar, meu jovem, para dar um. É porque não acaba, é muita coisa. E eu pus no hard esse negócio. T-O-G mesmo? Hã? T-O-G? T-O-G-U-E. T-O-G? T-O-G? Eu tô fazendo agora causa de um Geus. causando do gel... a gente não para de matar a bicha e chegar no último não me dá conta não tá no hard o correndo tem problema é o problema é eu não passar né fazer isso que tudo e não passar essa missão que eu tô fazendo aqui é do jogo não é a primeira de cima que você tem que ver no caso azul a segunda 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 e essa aqui essa é a segunda essa primeira aí quando você anda na dungeon ela ativa é da dungeon mas tá terminando você vai matar essa mulher aí umas duas ou três vezes não tá doido eu matei deus e o mundo aqui você vai acabar deus e isso go e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu tô indo indo e em deeper abisso a fala aí é assim três vezes você tá de brinco fala na casa isso e depois dessa tem mais um a gente tem uma ideia de se determinar isso não é que é 3 ou 4 a mim que eu faço daí e olha essa tela o país que é errado em o exotérico não vai ter mais um agora vem as bolas aqui em cima Poxa assim porra. Ah, mano, já era. Olha lá. Que bom. Morreu? Primeiro, a segunda vez. o homem pessoal falou aí Ninguém comprou e tem que dominei só né só se for de pvp só a turminha do pvp não é só se deduzir mas o que que é o pvp é raste 5 cdl3 não porque não usa mayhem tem essas poção aqui ó só arrasta pra barra e aí 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 quando o nosso servidor lançou no Japão lançou o Kakuseiro e aí 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 demorou bem mais do que três meses depois do Kakuseiro e aí eu não paro não eu fico farmando eternamente eu também e aí sinceramente se você acha enjoativo é melhor que morar velho porque depois de abrir o Chausa vai estopar muito não vai vir o o Akã depois de três o Akã não como é que chama lá o dos Anjos lá o dos Anjos lá depois de três meses e aí o Chausdange como é que é peraí segura aí hã? terminando o Causdange senão eu entro aqui e faço minha última logo porra não pode até estar a última eu espero então vocês vão se der assim não é que ele tá na Causdange eu já entrei também é que ele vai fazer já termina de uma vez aí eu acabando aqui eu espero você fazer a sua outra não a outra minha já tá feita pô eu já fiz uma aqui para o personagem que hora que vai ser uma atenção ali hoje alguém pode me transformar o rapaz esse me apertou eu nem olho isso nem olho não não mas eu disse tem que descobrir que nós temos nossos tem que saber é você e ele eu nem sabia da história não não eu sei que ele não caixa eu não caixa eu sei que não não mas você tem que saber como é que vocês fazem 3600 valefaço 70 mil ainda fui criticado quando eu falei isso que sim não eu tô falando seu tag e o treino tá formando errado ele cuida do meu ele cuida do meu ele é o único que eu comprei e comprei bruto mesmo e nem foi pro roubo é eu não gasto dinheiro assim não é mas é porque não sai do meu caixa principal né mas sei lá cabe porque cada um tem tem coisa tem tem a sua renda a menos que você seja um viciado em jogo eu vou mas é porque eu também o jogo que eu falo é aposta aposta se for um viciado em aposta você vai cavar a sua cosa isso você tem que ver round 6 não sei nem ver isso é o treino que eu falei pra você ver porra você comentou até que sua esposa ah tá o da musiquinha lá é o que eu peguei pra garrafa a minha mulher não vai gostar de ver aquilo não muita gente põe muita mesmo é meio gore né meio gore tipo parece tipo assim um osso saindo pra fora do braço tipo jogos mortais aparece a cena se volta a mulher não vai assistir esse treco eu até gosto sozinho achando o que eu gastei em gema 9 aqui literalmente não foi nada tá ligado porque eu comprei literalmente a maioria por tipo oitenta por cento do que tava no mercado tá ligado tá ligado o meu vai ser no no nook que eu vou conseguir ou o dinheiro no nook não é a gema desse 10 já tá cento e trinta k de gols milionados rapaz rapaz que se eu montar pegar minhas gemas todas do parque lá eu dou conta de fazer uma 10 véi ah 10 não vale a pena não só que aí vender ela pegar o dinheiro e comprar 7 não 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 o problema é que se você sair com um de dano você estourou agora se você sair com um de dano agora se você sair com um de CDR aí você chorou se eu fosse parar de jogar eu ia fazer isso velho se eu fosse parar de jogar eu ia fazer isso velho se eu fosse parar de jogar eu ia virar minhas gemas tudo novo e ia vender pelo menos tirar uns 2k 2k e alguma coisa hein a gente falava que no na o gold não tava valendo nada que também tá quase pior que lá né velho o gold tá valendo merda de novo igual eu falei eu já bati minha meta que eu queria com o gold velho a minha a minha meta era a qualidade da arma já ainda não pra 79% comparado ao que ao que muitos tem que é 50 60 e o e a minha meta agora é encostar o 1520 o resto é resto não tem meta não só jogo e a meta sem meta assim pra terminar pra não fazer mais nada no jogo sabe hein quando a gente fazer mais nada é fazer mais nada né a minha meta é aquela 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 eu jogo quando poder não pra jogar o menos possível e piso quanto menos eu jogar eu tô feliz mas não consigo parar de jogar então é hoje eu já dei mais um 5 clique na arma que a gema também mas como é que você consegue dar tanto clique assim comprando material não mas tipo assim que dinheiro é esse material é caro pra burro é caro pra burro é caro pra burro é caro pra burro pô 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 35 peguei comprei 10k de de coisa vermelha ali 200 e 10 quantos você conseguiu essas dinheiro? 3 e 7 fundindo 3 e 7 ah eu não sou burro até aí eu sei pra saber tanto que sujeito que morre eu desequipei desequipei as minhas 7 que eu tinha em FDL entendi ainda dei azar que saiu a 8 de C10 saiu de DUNK é eu tenho medo de fazer isso eu acho que eu vou vender todas as minhas e de FDL porque DUNK não sai pra mim só sai de FDL eu sou lazarento eu tenho muita sorte em home sei lá muita coisa mas com GEMA não dá mas por exemplo você perguntou de de GOLD hoje eu dei aqui se eu for pensar a GEMA a GEMA deu mais cliques mas normalmente eu dou quando reseto no máximo é 1 ou 2 cliques por dia não porque se eu juntar meus material dos dois que eu faço dá pra dar 1 ou 2 cliques até 3 cliques por dia mas eu falo com 12 bonecos fazer isso mas eu sei então você é free você não quer comprar por GOLD o cliques você quer só dar o cliques com o material é só o material que eu drogo não não e eu compro o material tá ligado tá ligado se você consegue esse GOLD inicial tá ligado sempre gosto de saber de onde sai o GOLD não tô te julgando se você gasta ou não 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 quero saber de onde sai o GOLD porque sempre joga pouco vamos falar a verdade tu joga pouco eu faço tudo com o seu semanal e invisto tudo em arma velho tudo em clique eu não tenho mais o que comprar no jogo não faz sentido eu perguntar isso porque o meu vira vira tudo em skin né Queiroz e o meu diferente de certas pessoas que não mostram o meu eu te mostro a minha loja aqui pra você ver o que que tá comprado o que não tá comprado tá ligado tem que amarrar a cabine dá uma coisa pra cada um não e eu acho interessante a pessoa fala assim não pô é que eu dropei item de 100 mostra aí pra nós viu rapaz não dá pô tá ligado eu não tenho esse negócio não abre abre a loja deixa eu ver o que que você vendeu nos últimos vídeos olha lá tem cabeça que não pô baixe a mapa agora é é não mano uma 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 simples prática de calculação 60 dias que a vaica saiu a partir do dia 21 do dia 20 até 8 60 dias precisa fazer uma conta burra isso porra deixa eu chamar aqui cadê eu faço isso se você fazer uma pontinha burra da burra mesmo o cara farmar aí 70k de gold nesse durante essa semana aí são o quê? 4 semanas 8 semanas 8 vezes 7 dá quanto? 54 aí 5 eu sou de eu sou de urbano sabe? como é que é? pera aí 77 49 é 49 56 da 56 nossa deixa eu fazer palco certo eu tenho tem nossa 870 e da 560k 56 ela sai 560k de gold isso é se o cara fazer o conteúdo bonitinho aí tô chutando alta ainda tá vendendo tudo não usando nada vendendo tudo que tem que dá para vender 560k isso é doido que a vai que eu não sou aí se você pegar isso de base só arma já não dá tá ligado é mesmo falar já mas eu tinha material beleza eu vou te passar uma arma por uma arma do 23 24 por 100% o mínimo isso é que ele falou que gastou ainda o grace lá aquele negócio que aumenta a taxa sem aquilo lá eu vou gastar aquilo também é eu também tô gastando e você tá gastando qual é só o primeiro ou roxinho eu acho que o último o primeiro não vale a pena você gasta 28 dele para encher o máximo tá ligado então mas ele não é mais barato então mas 28 dele fica mais caro que os 8 do que você põe para o que entendeu eu vou cuidar quase nenhum meu da briga né então tipo assim é se você for pensar ó então tô te falando isso aí você pode calcular depois é sem usar o grace sem usar sem usar a torre do grace dá um milhão e quatrocentos de de gold se você passar a arma mas eu tinha o material por um pouco você tinha metade do material 772 tá ligado assim eu dei cinquenta porcento usando material tá eu sei também só que se for fazer quantas eu comprei quantos cliques eu comprei eu acho que não deu cinco eu comprei cinco cliques você é um cara que você jogou com o que duas três a cc não duas então duas a cc você faz mais recurso do que dá e o que não dá tá ligado você faz tudo de momento meio vacinando vacinando aqui então deixa eu acumular lá a gente não dá não aí a linha dele que ele não tava vindo aí eu acho que tá aqui o cara passou aqui o bicho aqui velho como é que é como é que desse tema e não vimos o bicho o bicho vai chamar alguém de macaco é racista e macaco eu vim cabelinho eu vim cabelinho de calzinha 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 sabia que eu vim cabelinho de calzinha eu vim cabelinho de calzinha eu vim cabelinho de calzinha eu vim cabelinho tinha uma minha sala que era igual um sítio e credo assim bicho feio da porra não é isso e isso aí ele tirou de pô tinha doutorado tá bom e o bicho era esforçado que você fez é uns espermatozoide como é que não foi o primeiro né moço não é você tá meio judia né é tipo assim tudo bem beleza é opinião diferente mas o tio tem ratinha rapaz 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 que era oitado não ajudou mas se for ver tá melhor que a nossa às vezes é um doutor né pode continuar sendo feio com certeza mas beleza é dependendo do dinheiro beleza é dependendo do carro que você diz como diríamos o meu avô um ditado qual que eu ia falar era beleza eu pensei em um e feliz é quem gosta de mulher feia porque a beleza só diminui a feiura só aumenta é que vai ser eternamente apaixonado pela sua esposa pronto e quem casa com o homem feio também tá tá feio né porque é o mesmo princípio feliz é quem gosta de homem feio ele vai dar valor ele nunca vai trair a mulher bonita pensa bem que nunca vai moço mas tem o feio ousado rapaz não mas aí tem uma coisa ou ele é que tem que ser usado então dinheiro né não é a cara que eu tive que ganhar dinheiro da saber lá que ficou mulher do amigo a canal aquilo ali é assim ó a gente tem um monte de coisa ele era seio bordo E pegou a mulher do amigo O cara tiver dinheiro O cara cata as minhas Mano, a saveira do cara Deve uma culpa e a saveira não tinha nada a ver com a história Não adianta, velho O cara tem dinheiro, ele põe a mulher Quem quiser, velho Ela ia fazer um e Fala coisa Com o cordinho O cara chega lá O cara chega lá E pode ser feio pra caralho O cara oferece um iPhone 14 pra mulher Ou já libera a periquita na hora Eu falei, velho A feiura depende da beleza do cara Do modelo do cara O cara tinha helicóptero Então ele era bonito pra caramba Mas esse bicho é uma tartaruga Ou é um Um golfinho Pô, mano, a porra do cu O bicho não para Eu odeio fazer esse bicho Pior que eu acostumei Eu gosto de fazer Eu tô odiando é fazer Raposa em Gregson Eu tô odiando é fazer Raposa em Gregson Em Gregson também Eu não consigo bater nele, Zé Olha lá, me congelou de novo É de f*** É de cair o cu da bunda, pio É de cair o cu da bunda Eu vim no começo Era pra ele ter que quebrar mais rápido Tá, cabiu de calzão Vai quebra, rapa Vai quebra, rapa Vai quebra, rapa Vai quebra, rapa Será que esses caras vai de novo? É quando você pega os caras do mesmo nível Que você tem né Esse bagulho vai rápido Não, aqui foi rapidinho 1500 é rapidinho Proel Fighter do pai tem dia Olha, esse cara aí também não era fraco não Esse cara aí também não era fraco não O Destroyer ali O Destroyer bateu bem também? O Destroyer bateu bem também? Não, não O Destroyer ficou abaixo do pio O Destroyer ficou abaixo do pio Então eu tô falando assim É porque o Destroyer ele tem um Stagger muito Muito cavalo O bicho antes que quebrar já sentou no chão Não, moço, ali bateu rápido mesmo Destruiu ele rápido Não sei se ele jogou corrosivo Se ele jogou alguma coisa, mas Só vê ele não Esse bicho aí bate, viu Não sei se você já parou pra ver, moço Mas o Destroyer É, o Tapa de cair é doído, velho Bate de mar, moço Ó, tá aí de novo Piranha Não, o Elmos com pouco tá fazendo muito Ou não? Acho que com muito ele tá fazendo pouco Não, o Destroyer não tinha pegado uns MVP Não, mas ele tá sempre em grave Eu tava com pouco não Sempre em grave eu tô Sempre em grave, gemadinho, bonitinho É, eu tô É, essas gemas novas aí eu não tenho, não Não, em gemas novas eu não tenho não Tocar a setezinha humildinha ali Também em remas novas eu não tenho não Pô, eu não tenho não É, eu não tenho não, né É, eu não tenho não Já mudou pra 10, né Vagabundo? Já mudou pra 10 É, mas você vai acusou Vou falar igual nosso amigo Não, pô Eu apareci com 3 gemas 10 Não, pô É que eu dropei o item, pô Dropei o item ali, rapaz Vendi o item É, mas se não fosse, se não fosse sair RTX 4090, 4080 esse ano Você ia ver eu chorando 10 carros 10 carros em gold no jogo É, mas eu tomei outra coisa que antigamente dava mais valor Só que Vendi, eu tô cagando Pra tá com a placa mais moderna, melhor Não, não, mas eu, eu, é igual eu expliquei pra vocês lá Eu, é pelo fato que eu tenho quem compra a minha, tá dentro É, tipo assim Já saiu o preço que vai custar mesmo, não achei caro Quanto que vai tá? Tá ali, pelo que pode ser o lançamento ali Vai tá em torno de 8 mil e poucos reais inicialmente no Brasil Ah, 30, 80, TI? Não, 40, 80 TI? Não, tem TI dinheiro não A TI eu acho que vai ser lançado, acho que 6 meses Só pro pessoal que tá em essa, trocar de novo E eu não troco, acho bobeira Quem não tinha e comprou a TI depois É mais vontade de novo, é melhor É, agora quem já tinha, trocar, velho, desempenho é muito razoável, tá ligado? Se você tirar a tua placa e colocar hoje Ah Mas você acredita, né, com esses preços? Não tá com caro, mas não, já, já, com a NVIDIA já lançou totalmente Não sei o que, eles podem mudar isso em qualquer hora Não, ela falou que é a partir de 8 mil Não, isso daí esquece Eu falei pro amigo, ele mostrou o trem, eu falei, moço Falando de 8 mil, velho Essa é a placa de 8 mil que eles tão falando As 10 folders aí Na hora que vem a carença do sentido A conta, se você comprar o mais pica lá, 1TB, lá, tá saindo por 15, velho Uma placa de vídeo dessa daí, que não vai sair por 115, velho E eu tô chutando uns 10k, tá ligado? É, eu... Eu não acredito, né, meu? Boa sorte Tô chutando uns 10k Tá, se for mais, beleza Agora, se for mais também, eu não vou comprar, porque vai cair o preço Aí, se é mais, vale a pena se espiroteir Aí, não é, não, aí já espera de uma vez Pô, não tô passando Não, meu doutor, não tô sem placa pra ficar desesperado, não Quanto tá sem placa, ainda dá pra entender É, eu vou... Só se eu for pro Japão, eu acho que eu vou comprar uma 3080 Ou você pelo menos a 70 A 3080, tá caindo bem 30, não 40, 70, sei mais 40, 70, eu tenho um ano pra frente pra ela sair Ah, mas não vai sair 40, 80? Ah, não, tá, perdão, eu entendi 40, 70 Não, então, mas elas não saem junto Não, eu sempre achei que você ia junto Primeiro sai a 40, 90, 40, 80 Depois de 6 meses Tem a chance de vir a 40, 70 Depois de 40, 70 Pra depois vir as TI da vida É, o pai tá diferente, viu? Tá batendo esse bicho seu aí, Wesley Tá batendo Tá, tá chegando, tá chegando lá, pô Tá chegando lá Então, calma Você tem que levar eu pra começar nós dois Pra ir ser na foto pra tirar selfie Não, tem que ser Porque cané que não dá nem a parede, assim Então, coitado Fica lá atrás só batendo palmas, assim Não, o boneco dele nem comemora, Marnel É só batendo palmas Finalizei o que mais eu finalizei, não sei Ah, aí já comprei o anel pro próximo set Já não tá tendo mais nada É, tô indo? Agora uma coisa que eu falo pra você que dá diferença, velho, eu sou, meu doutor, eu não ia tentar porque é um tentar, né, um tentar não coisa, mas na hora que vem a TT, igual agora que eu sei que vai vir a TT de tripode e tudo mais, vai passar os que tá na bag ali, tarará, tarará, mano, e eu antes de investir em gema, 100% eu investiria em tripode e eu quero ver vocês falarem que não é justo que não vai ter essa TT, velho, vai chegar embaixo, nossa, como é que é? Vocês falarem que não vai ter essa pôr, você fala de transferir o que tá na bag ali? É, tipo assim, se não ter, vai ser meio escroto, porque no KR foi assim, tá ligado? O KR não avisou por isso, entendeu? É, mas aí quer dizer que faz pra um, não vai fazer pra outro. Querendo ou não, o que que acontece? Esse inventório de tripode é a biblioteca que eles vão ter lá, tá ligado? É a mesma coisa, quer dizer, então, vou te dar um exemplo, tá, não que seja isso, quer dizer que às vezes você tem duas builds de tripode, aí você salvou o teu tripode aqui, você vai perder, tá ligado? É igual a Vanessa, a Vanessa tá salvando todos os tripodes da biblioteca ali, não é que igual você passou, dinhinha, salvou tudo direitinho lá, se não vier, você ir tirar ela, sabe? Mas tem uns que não precisam salvar não, cara. Eu passei qual, a do Shield ou a do Seraphic Hail, agora eu não lembro. Eu acho que é Seraphic Hail aí, eu lembro dessa skill no meio do meu olho. Mano, dá pra matar o bolso sozinho? Dá, dá, sempre dá. Mas eu vou ter que fazer isso. Ô, o Phil, a diferença pra você ter a noção do tripode 4 pro 5, na skill, ela aumenta 1 milhão, 1 milhão e meio de dano por hit da skill. Dá mais do que a gema daí, tá velho? Só que isso daí varia de build com a build, né? Por exemplo, o buff do mago no Tomishi, ou até mesmo em tu, deve fazer uma diferença enorme, tá ligado? É, deve ser outro skill de número, é, deve ser outro skill de número, velho, porque... Porque na minha, é 2, 3 milhões de diferença, não faz muita diferença. Eu acho que é de acordo com o número alto, então, se deve... É, então, é escalonável, né? A minha não escala, a minha é tipo ruim, tipo ruim. Você testou do 4 pro 5? Não, ainda não testei, não, tem que testar. Vai lá e faz um teste. É que tá a questão, alguns eu já tenho 5, tá ligado? Eu consegui passar uns 3 ou 4 nos 5, se eu não me engano, só que eu tenho que não sei quais. Eu fiquei meio assim, que eu não tenho nenhum, tá ligado? Uhum. Aí aumenta mesmo. Não, não, por isso que pra mim essa TT não foi tão, não vai ser tão coisa. Eu já tinha algo, vou falar todos. Todos os bichos vão ocupar um level, se que tá no 3 vai pro 4. Se que tá no 4 vai pro 5. Isso. Entendi. É por isso que a galera... A galera, então, esqueci, vai ter o máximo. É por isso que a galera... O máximo é o 5 ou o máximo é o 6? 5. Então tem que comprar no mínimo 4, no 4, então. Isso, aqui é o 4. O máximo que dá pra comprar é o 4. Ah, tá, entendi. Eu não compro 3, só vale a pena o 4, se você for... O que tá acontecendo, Piu? É... A galera tá comprando. Na loja, você vai lá, acha o tripode que você quer, nível 4. Vai lá na bag do inventório de tripode e salva. Porque lá no KR... Na segunda aba. Isso, na segunda aba. Porque lá no KR... Não, até se você abre até a terceira, se for preciso. Preparia a pena. Eu abri a terceira. Porque no KR, o que que aconteceu? Aquilo que tava salvo naquele inventório, na hora que atualizou pro novo modalidade de tripode, aqueles que tavam salvo 4 lá, já apareceu 5 pra você equipar automático, tá ligado? Sim, aí você equipa na skill, não é na roupa mais não, né? Isso, é, né? Não é skill. Você aperta a K, vai tá ali junto com o tripode ali, nível 5. Aí você já clica e equipa. Aí tudo indica que aqui vai vir certinho, desse jeito também. É, tudo indica, não é 100%. Mas nunca é 100%, né? Então, você tem que ficar com o pé atrás também. É uma, como eu falo? É uma parada que é tipo 80% de chance de vir. Mas, aí os 20% que não é. Às vezes critica aqui os 20%, não é pra criticar. Não, porque esse povo aqui, desse jogo aqui, o quanto eles puder te prejudicar, na minha opinião, eles tentam. Nem, olha aqui. Você não viu, no Japão, tem jeito de você pôr anel, brinco, roupa também, armadura, tipo a Nightmare, no baú comunitário. Aqui não tem. Nem, olha aqui. Bem-vindo ao Rovendale. Por isso que eu tô falando, se for pra prejudicar, eles não medem esforço, velho. Por isso que eu tenho medo desse trapdown. Eles podem meter, não, porque aqui não é Coreia, pô. Já metem aqui, aqui é Brasil, porra, tá ligado? É, diz isso. Já metem aí. Aí é aquela hora que você mandar assim, é por isso que vai sempre existir anemite e foda-se, tá ligado? Aqui é Brasil mesmo, porra. Se vocês não querem dar porra do tripode nível 5, mas coloca um bilhão de gold e pega a porra do tripode, e aí? Eu só sei que daqui a pouco o VIP vai te valendo 25 mil, velho, tipo, cada tripode. Não, mano, eu sei que é muito errado esse negócio de comprar gold, tá ligado? Mas eu mesmo, eu não coloco o VIP nem por dinheiro, dinheiro assim, falo de colocar ali o cartão de crédito e comprar por cristal ali, e muito menos só armar no gold pra comprar. Porque, você pensa, o VIP tá 20k, né? 20k de gold, certo? Não sei, eu paguei 15 da última vez. Mas eu só lembro isso, quando era 3k, a gente achava caro, né? Não. A gente achava uma duragem, se eu soubesse, eu tinha comprado todos os VIP. Que linda isso. Ó, você pensa, hoje 20k, 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 pra mim, se eu consigo nos meus fornecedores, eu vou pagar aí 38 reais, tá ligado? 8, 37 reais. O VIP tá saindo 50 que você comprava no Moisés, né? Não tem um cronograma, fala, vou pagar mais ou vou pagar menos e tal. Eu não vou formar o gold, porque tá absurdo, pra quem parma aí, tá absurdo, tá ligado? E aí, eu vou pagar o trem e pegar, né? Eu vou fazer isso do gold, de mostrar no contras, né? Eu vou fazer mais ou menos de um mês, né? Eu vou fazer, tô só esperando virar um mês, que eu vou fazer aquele esquema de pegar 6 mil de VIP. Eu tô fazendo agora, só que eu tô upando, né? Porque eu não quero aproveitar o... Porque normalmente você põe 114 reais, pra você untar, que dá o dinheiro, né? Pra você comprar a caixinha. Só que aí, com o dinheiro que é pra o seu boneco, eu vou comprar outro slot na minha conta. Ah, não, aí tá certo. Mas eu vou comprar porque eu tenho aquele passe de púnica ainda, tá ligado? Aquele que joga pra 1.300 lá. Só por isso, senão eu não pago também, né? Você já fez isso aí, Pio? Não. Você vai fazer, não? Vou. E dele vale a pena, porque na conta dele nem precisa upar. É só ele comprar por... Você tem 100 cristalzinhos de verbo branco, Pio? Não. Tem nada. Você não tem? Não. Não tem nada de cristalzinhos branco? Então você vai ter que comprar 114 também. Não, eu vou comprar esse negócio que os meus falam de 6 meses. 6 meses, velho, é diferente, dá um desconto aí de 200 pila, velho. E tipo assim, eu não vou usar tudo de uma vez, não, velho. Vou usar um pouco. Aí o negócio que eu pensei, eu falei, se for aplicou 6 meses direto, eu vou segurar, porque às vezes você quer dar uma parada no jogo, não tem nada, aí você vai ficar uns dias sem logar, entendeu? Ah, igual eu viajei, por exemplo, tá ligado? Vou desperdiçar isso, bagulho, igual eu viajei duas semanas, vou desperdiçar duas semanas de 25 mil de gold, porque eu viajar de novo. Vou fazer uma maguinha, porque eu ia ficar me carregando. Mais, moço? Um em um, é pouco, você carrega quase não. Meu Deus. Carrega um arco só e acha bom, acha muito, hein? Moço, ninguém carregou meus arcos essas semanas, velho. Nunca carregou, porque ele tava transando. Não, meu Deus. Ai, eu tenho que ir, eu tenho que levar esse fardo, APT. Porque senão APT virou APT sem casa. Até hoje morre no lobo. Oh, moço, tem tempo pra não morrer aquele lobo ali. Há um desconto? Você já terminou o set do Moca-Boca? Ou você nem tá atrás da hora? Set do Moca-Moca? Não. Aquele já doido o dano, o momento, a defesa é bonzão pra você, por sua classe. Foi ligado, eu nem fiz essa buceta aí, né? Perguiça da porra. Deixa eu ver, ninguém vai deparar. Mano, que raiva ter ele. Ter ele por trás. Eu ia falar, não tem jeito de pular essas historinhas, mas tem assim. Eu vou ser um mestre como o Gildo. Eu vou ser um mestre como o Gildo. Eu vou ser um mestre como o Gildo. O que é isso? Vanessa, você tá lutando, não é o Gildo? Você não vai usar? Você fez o Gildo? É uma semana, hein? Se você não aprender, não vou te carregar, não. É um mestre! Tem a BDF fechada? Não, tem a galerinha lá que vou tentar ir com eles, né, que tem, vamos supor, lá o grupo que ficou do início, ficou a Barda, o Paladino e o Ganlancer, né, aí junta eu de Berserker e a Vanessa de Sorcerer, aí eu vou deixar elas decidir lá o que é que sobrar e vai lá, a gente vai sobrar o Paladino, emenda com o Paladino, arruma mais um DPS, né? Esse aqui é o voltão que eu acabei de matar, foi diferente, tá vermelho? É, tem razão, essa semana eu vou ver se eu aprendi a jogar, aprendi um pouquinho mais, já começa pelo congelando, acho que vai aprender bastante na rádio. Sim, mas olha, eu vou te falar, eu precisava fazer o rolo, eu tô fazendo já, na verdade, não é que eu precisava, tava faltando 14, ia Bounty, agora faltam 10, é, pra pegar a segunda Welch roxa. É, esqueci, ele precisa desses bagulhos. Ele demora mais pra encher a Gauge, mas depois a Gauge dura, sei lá, 5, não, muito mais, 6 vezes mais que o Igniter ali. Caraca, ele dura 3 minutos, não é, alguma coisa assim? É, dura bastante tempo, eu tô chutando baixo, dura bastante tempo. Mas você já fez um DPS check em alguma raiva, não em tricks, mas assim, tipo, da ult e o quanto o dano dá e tal? Ah, sim, com... Ou no Z mesmo, também, dá tanto pra caramba. Com a build ativa, ficou na faixa dos 250, 260. Milhão? Isso. É, já com o Z ativo e usando o Awakening. O Ingrave e Awakening. Ingrave e Awakening, não, não. Não, você não usa, não? Oi, Adin, eu fechei as duas builds. Uma com o Super Charge, ó, vamos lá. Kim Blunt, Super Charge, Ride Captain, Groot e Berserk Technique. E se eu alterar 3 acessórios, eu fico Awakening, Kim Blunt, Ride Captain, Groot e Technique. Fiz duas variações de build, é que é baratinho os acessórios. É, baratinho. É, agora é o contrário do Mayhem, que os acessórios são vendidos a mais de 100 mil, cê é louco. Ah, fazer o que, né? É o Ignite, velho. Vamos lá, Zé, essa build sua de Mayhem, eu não tô entendendo, meus caminhos, eu fiz ela tão de boa. Não, Marcos, cê fechou o Mayhem 12, ele não fechou, né? Ah, tá. Ah, não, ele lascou. O problema maior é isso, é, ele lascou. Aí lá e fudeu. O que ele vai ter que gastar, né, nos acessórios, cê gastou no Mayhem. É. E no final das contas, é melhor, né? Porque os acessórios são mais cedo ou mais tarde, cê vai trocar. Trocar, é verdade. Mayhem, o livro, cê não vai trocar. Eu te conselho também, Opel, ao mesmo que cê não for fazer, comprar um Tecnique também, quando tiver barato aí. Não se fosse que eu estraindo barato aí, é, nunca esse cara aí. Não, o Tecnique tava milão, tava mil e trezentos. Não, pôs. Quanto cê pagou o que herói? Eu paguei de três e quinhentos a quatro mil. Não, eu tô falando merda, porque pra mim já tava milão. É porque ele tá subindo, porque vai bufar, né, vai melhorar ele. Bom, é o seguinte, já melhorou na Coreia. Se vai vir ou não, vai depender da arma. Mas com certeza que vai, não tem porquê, né? Não tem porquê não vir. Então, se não vir é melhor, vai do jeito que tá mesmo. Mas tem de ser, né? Vai. Mas Vanessa já fechou, sim, que engrave bonitinho. Fechou o Igniter, fechou o All Out Attack. Ah, ela fez uma build digna coreana ali. O que que ela fez? Igniter, Brood, Cursed Doll, All Out Attack, Hitmaster. Ela voltou com o Cursed Doll. Voltou, porque ela fechou a pedrinha. E ela andou vendo as maginhas na Coreia, todas as maginhas top rank é isso aí. Ela não fica dando muita moral pro Tomiche ou pro Flume, que eles não gostam de... Não, mas ela já teve Cursed Doll na build. Ela já teve Cursed Doll na build. Ela sabe que a cura, as poções vão nerfar com o Cursed Doll. Ela usa Critic ou Switchness no colar? Ela tem os dois colar. Tem um colar que adiciona o Critic e um que adiciona o Switchness. Que ela já viu no nosso servidor as duas variações lá. Ah, tem fio sobrando aqui. E é diferente. Você sabe o acréscimo que o colar dá de crítico quando... Então, parece que é 18% de crítico. E se trocar pro Switchness, é 9% de Attack Speed e 9% de Move Speed, né? Um negocinho. É, aí vai de cada um. Eu acho que Triano fez essa conta que eu perguntei a ele. É, alguma coisa assim. Opa. Porque as duas tem gente que é rico de Switch. Ou do Clank, não. Não, não, não. Mas o padrão que a gente vê lá fora é Critic no colar. Mas ela resolveu ter os dois ali. É uma ocasião que ele quer um pouco mais. Mas aquele ranking lá do Loa... Loa, eu acho. Loa, sei lá. Loa, é o ranking coreano lá. Lá tem os dois. Tem tanto quanto o Critic quanto o Switch. Sim, sim. E não é disparado. Ah, o crítico tem, sei lá, 20 pessoas a mais em 100. 60%, é... 80% é crítico. Não, é até que parado. Bem que parado, é verdade. Meio que 50, 50, 40, 60. Alguma coisa assim, né? Não é tão diferente, não. Mas olha, ela, assim como eu, eu aprendi a jogar com a maguinha que eu comprei. A maguinha que eu comprei, Odin, ela é full spec, crítico no colar. Tem crise de mass e ainda o move speed reduction 1. Então ela é lenta pra caralho. Então a gente tem feito Vycas hard, tem feito Valtan hard. Velho, a gente pega qualquer Char, guarda aí, vai. Eu não consigo mais não, velho. Deve ser uma mula com alguém. Não, quem aprende a jogar com Char, um boneco desse aí, joga com qualquer outro. Desde que... Desde que o Char não morra num hit.